Olá, malta! Sejam bem-vindos ao Mod PlayStation e a mais um episódio especial desta série dedicada ao Summer of Football. Como já sabem, o Summer of Football é uma iniciativa da PlayStation que tem como objetivo juntar toda a comunidade da FIFA 21 da PlayStation 4. E por isso, neste episódio, vamos ter, adivinhem, FIFA 21 e ainda a presença de um jogador internacional português. É verdade, o nosso convidado de hoje é o grande Nuno Gomes. Sim, mas antes de chamarmos o nosso convidado e começarmos a jogar a FIFA, a Marta vai fazer uma coisa importantíssima que ela faz como ninguém, de uma forma exímia. Ela vai vos explicar quais são as fases deste Summer of Football. Obrigada, Gonçalo. Então, esta primeira fase já começou no dia 11 de junho e vai prolongar-se até o dia 11 de julho. E durante esta fase, os jogadores têm que completar 4 desafios e, quando estiverem concluídos, ganham um avatar PlayStation. Sim, a data limite para se inscrever é dia 11 de julho, mas essa é também a data limite para cumprir os desafios. Portanto, eu se fosse a vocês, inscrevi-me e antes, umas horas, o suficiente para terem tempo de fazer os desafios. Exatamente, portanto, um excelente conselho. Obrigado. Obrigado, hoje estás muito bem. Também de relembrar que lá em casa também, que quem já completou estes desafios, quem já os tem, já tem estes troféus conquistados, basta inscrever-se porque estes troféus ficam automaticamente incluídos aqui no desafio, portanto, são retroativos, já estão prontos para a próxima fase. São retroativos, portanto, cuidado, se tocarem neles podem ganhar um braço extra. Isso é radioativo, Gonçalo. Muito obrigada. Continua. Está a ter bem. E a segunda fase, principalmente há aqui uma coisa que tenho que dizer, é que a segunda fase tem um prémio que é muito, muito, muito desejado. E qual é que é o prémio, Marta? O prémio é um par de auscultadores sem fios Pulse 3D, um comando DualSense extra, e porquê que é extra, Gonçalo? Porque vamos oferecer também uma PlayStation 5, que já vem com um comando. Então ficam com dois comandos DualSense e ainda com um jogador sem fio Pulse 3D, é um grande prémio. É um grande prémio, ainda por cima é muito fácil de ganhar porque é basicamente uma pergunta. Portanto, tem que se inscrever até dia 11 de julho e depois, nesta segunda fase, responder à pergunta e, enfim, já sabem. Temos também dois, cinco segundos prémios. Estes segundos prémios também são bons, que são uma anuidade de 12 meses de PlayStation Plus no valor de 59,99 e ainda 12 mil FIFA Points no valor de 99,99. E isto é importante porque, pronto, os jogadores de FIFA já sabem para que é que servem os FIFA Points, mas para quem não sabe, os FIFA Points são a moeda do jogo que servem para poder comprar a PECS para terem mais e melhores jogadores no vosso plantel, portanto, para melhorarem a vossa equipa. Portanto, vale a pena qualquer um dos prémios. E agora, como é um episódio especial, Summer of Football está na altura de jogarmos FIFA. Ora, só relembrar aqui, então, no primeiro episódio com o Jorge Andrade, eu escolhi Espanha, tu escolheste Portugal e perdeste. Certo. Depois, no segundo episódio, tu escolheste França, eu escolheste Suíça e tu não ganhaste. Certo. Empatámos. É importante sublinhar essa parte. Portanto, deste episódio, é a tua derradeira hipótese. No último, em vez de ter um prolongamento, naquela última compensação dos 90 minutos, portanto, claramente foi batota. Marta, isso é que conta. Então, e hoje, Marta, o que é que vai vos fazer para tentar dar-te a derradeira hipótese? Hoje, eu vou jogar com a Bélgica, o Gonçalo vai jogar com a Itália, isto foi já decidido aqui antes entre nós e ele aceitou ser a Itália, portanto, nada para dizer que fui eu, ok, que eu abriguei. Ele aceitou, está completamente de acordo e vamos iniciar esta partida onde eu vou ganhar e tenho que ganhar por mais do que um gol, porque a primeira vez só ganhas... Não, ganhas-me por dois, não é? Portanto, eu tenho que marcar três golos. É o meu desafio de hoje. É possível. Claro que é possível. Vamos a isso. Vamos lá, então. Claro que é possível. Já temos, então, aqui as equipas. A Itália vai jogar no tradicional azulão, não é? A equipa azulra e depois a Bélgica vai jogar no vermelho, que eu acho sempre que o equipamento da Bélgica parece o equipamento da Espanha. Olha, se calhar vamos investir os papéis, não é? E eu vou ganhar. Ah, a propósito, também que eu ouvi dizer que eu deixei a Marta escolher a equipa, a minha, e ela escolheu a Itália, dez segundos depois de eu ter acabado de dizer que neste jogo a Itália está muito lenta e os jogadores não têm corpo, portanto, ela achou que era... Ah, então, olha, vais ficar mesmo com os italianos. Gonçalo, foi decidido, tu aceitaste, portanto... Mas tu dá razão. Vou-te só dizer uma coisa, quando eu não posso escolher Portugal, geralmente a equipa que eu escolhi a Itália, eu tenho assim um carinho especial. Então, estás a ver, não quis deixar-te esse... não, ficares mal, portanto, assim já ficas bem. E só para te relembrar, porque eu ando fortíssima em Pro Clubs, que é outra modalidade aqui do FIFA, e ainda ontem marquei quatro golos, portanto, como ponta de lança. Bem, então hoje tens de marcar três, é só fazeres ligeiramente menos bom com o que fizeste ontem. Estás a ver? Cuidado, cuidado com ela. Não, estás forte, estás forte. Ok, mas manter a bola é que ainda não. Ora, enquanto estamos aqui a jogar, só para relembrar os troféus, uau, achas que ia... Ah, você esquece a... Gonçalo, achas que essa bola ia entrar assim? Não, o que o Retoá é um bom guarda-redes, e está-te a ajudar. Claro, faz parte da minha equipa. Ah, bolas, o que é que foi isto? Já o meu olha para isto. Pois, Gonçalo, tens de estar com atenção, tens de estar com atenção. Ai, ai. Então, os desafios. Já falámos aqui do primeiro desafio, que começou dia 11 de junho, e que... Foi no modo volta, é no modo volta, aliás, que podem conquistar este troféu. E o troféu até se chama, deixa-me só confirmar aqui, chama-se End of Story. End of Story. Esse é o primeiro troféu que podem ganhar, quem já o tem, pronto, fica já conquistado, não é? Mas quem se inscrever agora, ainda vai a tempo de o conquistar. Sim, lembrar que quem se inscreve até dia 11 de julho, que é a data limite como nós dissemos há pouco, pode fazer os quatro desafios ainda, portanto não há... Sim, não tem que ser cumpridos, não é? Eles começam naquelas datas, mas não tem que ser cumpridos nessa altura. Uau, você queres-me fazer um chapim, não é? Não vai, não vai. O segundo desafio começou no dia 28 de junho. 21, 21 de junho. 21 de junho, exatamente, esse é o terceiro. No dia 28 de junho. Que é aquele que é no modo foot, mas que é cooperativo. E que é então o troféu, ganhas o troféu Dynamic Duo. Depois, o terceiro desafio começa dia 28, exatamente. E estou a falar contigo e estou a perder a bola. Jesus! Estava a aproveitar aqui a deixa do Gonçalo, mas pronto, para computar então aqui a informação que o Gonçalo estava a dar. Dia 28 de junho começou, vai ser então o terceiro desafio modo carreira, onde podem ganhar o troféu Explorer. Isso. E depois o último desafio, isto são quatro semanas, quatro desafios, como já perceberam. Arranca no dia 5 de julho, nós não vamos dizer muito mais sobre ele, até porque é surpresa. Podemos é dizer que é jogado no modo foot também. E que dá jeito de ter Fifa Point, para ganhar esse quarto desafio. Só podemos dizer isso, só podemos dizer isso. Não podemos dizer mais nada. Mas também está quase lá, não é? As pessoas também vão ter tempo de descobrir e eventualmente tentar a sua sorte. São desafios que são relativamente simples de completar. Mas essenciais para ficarem habilitados a ganhar uma Playstation 5 com... Vale a pena, não é? Um DualSense extra, portanto ficam com dois. Vale a pena tentar. Ai, que sacana do Courtois! Está lá, está lá. Já vai ser aumentado. Vai ser aumentado, vai aumentar o Courtois. Vou analisar as contas da empresa e ele claramente merece... Gosto tanto do nome do jogador, Hazard. Uma promoção. Hazard. Ainda é tua. É a minha, claro que é a minha. Era, era a tua. O Hazard. Se o primeiro nome dele fosse Bio, era fixe. E a bola passa para Bio, Hazard? Eu acho que nenhuma mãe ia dar esse nome, mas nunca sabe. Olha que não, olha que não sei. Só pela piada, tipo uma mãe bióloga, sei lá. Ah, então pode ser o nome dele tipo de carreira, não é? Não, mas os jogadores tinham medo. Nome artístico. Nome artístico, exatamente. Ai, 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 ai. Portanto, agora tenho que ganhar, tenho que marcar 4 goles, certo? Sim, sim, ainda é possível, Marta, ainda é possível. É agora. Se não for agora, é com... O que é que o Jorge Andrade já te ensinou, Marcelo? Celebrar é tóxico. Não é uma boa atitude. É Bio Hazard. É Bio Hazard. É Bio Hazard. Então vai, vou passar este. O Nuno Gomes vai fazer aqui um milagre. Olha, o Nuno Gomes tem a ti para te ajudar. Ai, ai, ai. Olha para isso. O que é que foi? Chamou o VAR, pá. É falta, é falta, é falta, Gonçalo. Então, desportivismo. Summer of Football não é Summer of Faltas. Ih, Summer of Faltas. Gostaste testa. Foi inventada on the spot. Summer of Faltas. Foi inventada on the spot. Ah, 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 ah. Vocês não estão a perceber. Eu estou a ouvir lá dentro o Mar Calmeida a torcer por ela. Tu ouviste ela dizendo, ai. Eles querem a minha vitória a muito custo, não é? Claro. Estão a ver com a Marta. Obrigada, claro. Obrigada. Eu depois, se eu marcar, eu atribuo o golo aqui à produção. Dicas o golo a alguém. Dicas o golo, exatamente. Só para... Oi. Ai, desculpa. Corre, 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 corre. Ai, não. Como assim? É que os meus estão muito... Fora de jogo, fora de jogo. Fora de jogo, fora de jogo. Há de ser fora de jogo há alguns no mundo. Pode não ser aqui, mas... Está literalmente fora de jogo, Gonçalves. Olha, até o teu boneco fez igual. O teu bebê fez igualzinho. Está fora de jogo há alguns no mundo. Não estava nada. A bola é que ficou fora de jogo. Mas agora ficou mesmo fora de jogo. Ai, espera. Boa, Marta. Está lá o... Está lá o Cássaro. Não, mas eu agora vou... Vou cruzar. Domina. Hum... Hum... Convém desviar. Quase que era. Convém desviar. Convém desviar a bola dos jogadores. Quer dizer, tu estás fora de jogo. Como é que não estás fora de jogo? Não estou nada fora de jogo. O Verratti. Era por causa do meu que estava aqui ao dores. Não, eu vou... Não, 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 não. Epá, não. O que é isto? Não está nas estrelas. A bola está a aleijar. A bola está a complicar. Maniga, você tem de jogar com a bola redonda, pá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipa. Ai. Corre, corre. Corre. Não é nada, não é nada. Não é nada. O que é que foi? É falta. O que é que foi? É falta. E é vermelho. É o quê? Não é nada. Ainda estava lá o guarda-redes, pá. Não é vermelho. Mas é o amarelo. É o amarelo. Olha o cartãozinho. Sai daqui, pá. Sai daqui. Olha o cartãozinho. O que é que tu queres? Acabou-se. Olha, vês? Acabou-se. Pronto. Esta é a última vez, não é? Sejam amigos. Eu gosto de que os árbitros dizem É a última vez. Sejam amigos. Eu não estou contente com este desfecho. Pelo contrário, estou descontente. Nem tu nem a malta toda na região. E acho que fui prejudicada pelo árbitro. E é comprado, certamente. Aliás, eu vi as meias dele. São azuis. Logo aí. Diz muito. Porquê é que ele está a torcer? E claramente que isso está a pesar aqui neste jogo, neste desfecho. Mas como eu sou... Lá está. A minha atitude é sempre positiva e de superar. E acho que por isso, como sou superior nesse sentido, podes até dizer que eu até ganho este desafio na mesma. Porque sou superior nesse sentido. Ou seja, faço eu o que fizeste, já ganhaste, é isso? Certo. É isso que eu quero dizer. Está bem. Bom, mas eu tenho uma ideia que é capaz... Acho que ainda não é preciso usar já essa tua positividade porque temos aqui uma ajuda. Claro, exatamente. Que é mais ou menos a ajuda do público, que é o nosso convidado. O nosso convidado, que era um jogador internacional português, jogou no Boa Vista, no Fiorentina, no Benfica, onde até foi capitão da equipa, por isso, vamos dar então as boas-vindas ao grande Nuno Gomes. Olá, Nuno. Olá. Olá a todos. Olá, Nuno. Bem-vindo. Olha, cortaste o cabelo. Muito obrigado. Pois realmente não estamos nada habituados a ver desde o cabelo comprido. Espera aí, cortaste o cabelo? Vou cortando. Vais cortando. Vou cortando de vez em quando. Olha, Nuno, bem-vindo. Aqui ao modo Playstation e aqui a estes episódios especiais sobre futebol. Não podia deixar de ser um episódio de falar de futebol trazer grandes glórias. E tu, no teu caso especificamente, foste um jogador que me deu um dos maiores gritos que eu mandei alguma vez na história de assistência a jogos de futebol, que foi contra a Inglaterra. Certamente lembras, estávamos a perder 2-0. Lembras-te desse jogo que o Figue marcou primeiro, o João Pinto margulha para o segundo e depois... Eia, houve. Ainda hoje. Quando ele marca aquele golo, houve. Ah, caralho. Fiquei sem voz, pá. Incrível. Olha, uma honra enorme ter-te aqui. Diz-me uma coisa. Tu e a relação daqui do FIFA 21. Tu és jogador de FIFA, jogas muito? Jogo, mas não jogo muito. Ok. Explore-se um bocadinho mais. Tenho que melhorar, tenho que melhorar muito. Sabes que com as mãos o meu jogo era mais com os pés. Exato. E com as mãos eu tenho que ganhar o, como nós chamamos, o calo de jogar. E portanto, eu tive, também, eu acho que tem a ver também com a geração, não é? Na minha geração, nos estágios e quando estávamos concentrados para os jogos, pouco ou nada ainda existia deste tipo de jogos e a Playstation chegou depois mais tarde. e eu era mais jogos, aqueles jogos tradicionais portugueses, tipo o jogar a sueca, o jogar a manha, mas tenho melhorado, tenho melhorado, até porque tenho um filho que é maluco pelo jogo. Ah, então agora vai jogando mais, não é? Estou aqui sempre e eu tenho, tenho jogado, tenho jogado muito mais com ele e estou, estou a melhorar. Estou, estou naquela, estou em pré-época, vá, estou em pré-época. Então, o que é que gosta de jogar mais agora? O que é que gosta de jogar mais agora? Eu jogo, jogo também muito o Fortnite, não é? Jogo, é um jogo que também está, está na moda. O Gonçalo também. Mas, acima de tudo, aqui em casa, aqui em casa, são esses dois. Mas o, o FIFA, o FIFA está em primeiro lugar. O FIFA está em primeiro lugar. Olha, eu tenho a certeza que, apesar de tudo e de tu teres dito que não, que não és assim muito, muito, muito adotado com as mãos a jogar a FIFA, eu acho que a tua sabedoria do mundo real vai ajudar imenso uma pessoa que precisa da tua ajuda, que é a Marta. Uau. Sim, Nuno, eu estou a perder um zero. Só para te contextualizar, este é o terceiro jogo que vamos jogar. O primeiro eu perdi 2-0. O segundo, empatámos erradamente, não é? Aliás, contra aquilo que era de prever, eu fui enganada completamente. Fui, e pronto, empatámos 1-1. E agora é neste aqui, estou a perder um zero outra vez. E como foi do árbitro? Eu acho que tu consegues continuar com isto. Portanto, agora tem que ser vitória, não é? E eu estava a pensar que o melhor jogador para te ajudar é um ponta de lança. Pronto, é isso mesmo. Sabes, eu agora ando a jogar para o Clubs. Sim, normalmente quando se está a perder o intervalo, quando se está a perder o intervalo, tem que se fazer mexidas na equipa para ver se consegue dar a volta. E normalmente são uns avançados que entram na segunda parte para dar a volta. Ah, é? Pronto, podias querer ir ali ao menu, ver o Kensurum, tem alguma ideia. Ok, então vamos lá. Ok, vamos lá. Então olha, Nuno, a Marta está a jogar com a Bélgica. Portanto, vê lá a certeza que tens aqui à direita a equipa da Bélgica. Vê lá a certeza que tens alguma troca que queiras sugerir à Marta. Assim, dos jogadores que ali estão. O carrasco pode entrar ali para o lado esquerdo. Olha, mete o carrasco para o lado esquerdo. Aqui neste? Sim. Ai, espera, não é este? Vertongue. Este aqui, não é? Mais à frente, lado esquerdo. Mais à frente, aqui? Sim. Ok. Sim. O que é que eu vou aqui? Ok, aqui. E depois tens o Batsui, mas tens que esperar mais de 10 ou 15 minutos na segunda parte. Para fazer essa troca, ok, ok. Ora bem, vamos lá então para esta segunda parte. A Marta vai ter então aqui esta equipa já... Eu agora não consigo. Isso. Agora já cá estamos. Talvez então se faz ali a diferença. Vamos embora. Vamos embora. É isso, Nuno, é isso. Dá-me apoio. Oh, Nuno, se sente-te à vontade de comentar e dar dicas à Marta, porque... Sim, porque o Nuno agora também é comentador de futebol, não é? Convém não perder rápido a bola, Marta. É verdade. É uma boa dica. Obrigada. Não. Agora tenho que concentrar aqui. Agora, cuidado. Aí, passo para a frente. Como é que é a vida de comentador, Nuno? Como é que é agora estar do lado de... Estou a gostar. Estou a gostar, estou a gostar. Também estou num... É falta. Estou a gostar. Olha, oh, Nuno... É também um lado que me estou a habituar também. No início era mais complicado, porque ainda pensamos que somos jogadores. Pois. Mas temos que estar atentos a outros tipos de situações, mas estou a gostar, até porque a malta com quem eu trabalho é malta muito porreira, com quem eu me dou bem e, portanto, isso facilita também. Pois, claro, ajuda imenso. Uh, não. Ups, enganei-me, não era aquilo que eu queria carregar. Nuno, neste momento preciso de apoio na finalização, que eu estou com dificuldade em finalizar. Quando chega a baliza... Não podes... Oh, Marta, peço-me-te a desculpa de dizer, mas a baliza, nós não estamos a ver a baliza onde tu tens de marcar. Não estás a ver agora, mas na primeira parte eu estava lá. Vamos embora, veis? Vamos lá. Vamos embora. É isso, é isso, é isso. Tira, 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 tira. Pode rematar, já. Foi muito lento, não é? Foi... Tinha que já ter... Deste um toque a mais. Deste um toque a mais, acho eu. Passavas ali? Ali passavas? Ou rematavas logo? Não, ali tinhas que rematar. Deste um toque a mais. E agora tens de te concentrar, porque senão... Não, não, não. Não, não, não. Já fomos. Ah, mas visto, ele disse, já fomos. Está na minha equipa. Estamos a perceber, Nuno. Desculpa. Estava a tentar ajudar, mas percebeste... Percebi, percebi. Tenho que... Percebeste que ele passou a bola e tal. Eu também podia ter feito um remate falso. Eles também dizem o fake shot. De fingir que ia, que era para o guarda-rede de um lado. E depois eu vou tentar para o outro. Sim. Mas olha, tens de trocar mais a bola entre os seus jogadores. Ok. O Nuno, sabes que o Nuno tinha uma especialidade. O Nuno, corrija-me se for. Com a bola nos pés. Se for mentir, a corrismo. Ah, então. Ah, fora de jogo. Ah, está fora de jogo. Nem vi. Grandes jogadas que o Nuno fazia, que era de costas para a baliza. Eu lembro-me que tinhas muito, muito jeito. Isso, cara, ainda tens, né? Jogar, de certeza, mais que eu. Mas de costas para a baliza. Ou seja, era aquele ponta-de-lança que, para fazer tabulinhas e distribuir para o lado, era espetacular. Espetacular. Tu treinavas isso ou era uma coisa que saía naturalmente? Sim, também treinava muito. Mas eu acho que tem a ver também com a personalidade de cada um, da pessoa e da maneira de jogar. Eu tinha, se calhar, essa maior facilidade de entender o jogo e de... Acho que é um bocadinho aquilo que está a faltar aqui à Marta. É entender o jogo. É fico. Expliquem. Não é o entender o jogo. Não é o entender o jogo. É antecipar... É antecipar. Antecipar as situações. Antecipar as situações. Antes de receber a bola, já saber o que é que vai fazer com ela. É verdade. Com ela. Mas olha, eu vou-te explicar, eu vou-te explicar... Vou tentar justificar-me. Porquê? Eu tenho andado... Normalmente, ainda por cima, não tens o Cristiano Ronaldo na tua equipa, fica mais difícil. Se tivés um Cristiano Ronaldo... Ele também não tem. Podes jogar na bola e ir sozinho e pintar todos e marcar o gol sozinho. Quem és tu? Olha, já fostes. Tens de se calhar jogar mais com uma equipa, ir passando a bola uns aos outros, progredir no terreno. Sabes que eu tenho jogado a ponta de lança em Proclubs, que é o 11 para o 11. E... Ah, estou fora de jogo. Não, foi aí. Ah, não. Ok. Foi para trás. Não, não estás lá. Não, não. Eu ia passar ao outro que estava fora de jogo, mas ele foi inteligente e passou para o outro que estava fora de jogo. Até hoje, até o meu jogador... A mim também me acontece muitas vezes isso a jogar, por isso é que eu tenho que dar nada. Ah, como assim? Eu fui à Belize. Pronto. Isto é o Gonçalo Vingardo, por eu ter dito para eles escolher a Itália. Eu espero que não tenha sido a alteração o que fizemos ao intervalo, não é? Se calhar devíamos ter metido era defesas para perder por um... Se calhar devíamos ter perdido, devíamos. Mas é que eu jogo a ponta de lança na minha equipa, então eu estou só habituada a receber a bola e... E para a frente. E para a frente, exatamente. Ah, ah, ah. Então, mas... Bora, jogo. Vamos lá tentar marcar um golo, Marta. Vamos tentar, vamos tentar. Ajoa. Pelo menos um. Gol de honra. Vamos embora, para a frente. Ok. Isso, vejo. Há bocado estávamos a falar... Ou não, estávamos a falar da questão... E essa aí pode ir até a linha e cruzar. É isso que eu ia tentar fazer, mas... Estávamos a falar da diferença de ser jogador e comentador e da dificuldade que é a largar as botas, digamos assim. Tu sentes conforto naquela posição de... Ou seja, enquanto comentador tens de comentar colegas, não é? E alguns que certamente ainda jogaram contigo. Sentes-te confortável naquelas alturas de dizer... É pá, aqui o não sei das quantas podia ter... Sentes que há ali uma espécie de... Sim, nunca é... Sim, eu percebo a tua ideia. Nunca é fácil. Porque estamos, muitas vezes, perante as imagens e as evidências, não é? E por muito que se queira também não dizer mal, é também não beliscar o trabalho de colegas, que foram os meus colegas. Há ali, muitas vezes, evidências que nós não podemos fugir e temos que dizer as coisas como elas chamam, mas eu tento sempre dar a volta ao problema e tento sempre também... Porque ponho-me na pele dos jogadores e para nós que estamos a ver na televisão, às vezes no estádio, somos os treinadores de bancada, é sempre tudo fácil, não é? Mas eu tento sempre pôr-me na pele deles e tento sempre transmitir também para quem nos está a ver qual seria a ideia desse jogador nesse determinado lance e que se percebe muitas vezes que tentou fazer uma coisa mas não conseguiu e, portanto, eu tento sempre ir buscar o lado positivo das situações e não tanto... Há algum lado positivo neste jogo, Nuno? Gostava de saber se há algum lado positivo no nosso... Há sempre lado... Eu gostava de ouvir o que é que o Nuno sente positivo a dizer... Mais que não seja, é que temos que treinar mais, não é? Pronto, ok, é isso, temos que treinar mais, é verdade. Não baixar a cabeça, não perder a esperança e acreditar que é possível um dia ser melhor. É isso, obrigada, Nuno, podes parar de rir, Gonçalo, obrigada. Não desistas, Marta, não desistes. Obrigada, Nuno, obrigada, é muito importante para mim. Não desistas, Marta, não desistas. Mas estás a pensar em entrar eventualmente no Summer of Football, por exemplo? Inscrever-te aqui no Summer of Football para ganhar estes troféus? Mas sim, eu tenho que ter treinos intensivos. Mas tens aí um fã em casa, convenci-o em inscrever-se, porque além dos avatares que nós estamos a dar agora até dia 11 de julho, pode ganhar uma Playstation 5 com os nossos jogadores destes e ainda dois comandos para jogar depois com o pai, para jogar depois contigo. Nós vamos ficar então aqui com esta iniciativa Summer of Football a decorrer, no verão jogas futebol na praia, imagina-se a malta que jogou profissionalmente, quando vais para a praia deve ser tipo... Agora também acompanha mais tempo, não é? Continuas a ser o melhor jogador que os teus amigos? Depende dos amigos, depende dos amigos que você vai jogar. Exato, para os amigos da seleção. Imagina um negócio com o Ronaldo. O truque é ser sempre o dono da bola, levar a bola, porque assim joga sempre, não é? Ah, pronto. Olha, mais uma dica boa aqui do Nuno. Levem sempre a vossa própria bola. O dono da bola tem que jogar sempre. Exato, senão acaba a festa. Não, mas costumo jogar, costumo jogar de vez em quando com os amigos, o bichinho do futebol ainda continua comigo e cada vez que vejo uma bola, que posso jogar, eu jogo. O lado físico já não é igual ao que era, não é? Há mais dificuldade em fazer alguns movimentos e fico cansado mais rapidamente, mas o bichinho está lá sempre. O Simão até disse, no último episódio, que ele agora é que joga a bola. Não jogava futebol, agora é que joga a bola. Exatamente, se calhar até nos divertimos mais porque não existe aquela pressão de ter que apresentar resultados, de estar sempre em forma, de a pressão de ganhar, a pressão dos adeptos, a pressão de jogar num grande clube. Sim, é um bocadinho a diferença entre jogar à bola e jogar futebol a sério. Olha, eu gosto mais, gosto mais, sou a melhor jogar à bola porque é muita pressão jogar futebol. Olha, Nuno, muito obrigado mais uma vez, foi uma honra ter-te aqui no Modo PlayStation para nos ajudar. Não ajudaste-te muito a Marta, mas não faz mal, como tu disseste e bem, quanto é a intenção. E a partir de que ele se inclui na minha equipa, eu fiquei muito feliz, obrigada, não me fazia, estes a camisola. É um acidente positivo, Marta. Obrigada, obrigada. O Gonçalo não vai largar esta agora. Obrigada. Ficamos assim com, quanto é que foi? 4-0. Um abraço para os dois. Um grande abraço, Nuno, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Nuno, até à próxima. Foi um prazer mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. E pronto, esperemos que tenham gostado. Eu gostei deste episódio, aliás, gostei 4 vezes. Uau, ele não vai largar isto. Ainda bem gostaste, Gonçalo, aproveita, porque numa próxima, quem sabe, não é? Eu vou voltar mais forte. Há visto o Nuno, temos que treinar e encarar isto com positividade. Eu gostei desta experiência, porque senti mesmo que estava a ser coach mesmo ali pelo capitão de equipa, não é? Foi claramente ele. De repente, eu vou levar a nossa equipa à vitória. Fracassei, mas vou voltar mais forte e com positividade. Continua, Gonçalo. Bom, então, malta, obrigado por terem assistido aqui a esta série Summer of Football. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Já sabem que a data limite é 11 de julho. Tem até 11 de julho para se inscrever e fazerem os desafios. Portanto, inscrevam-se já agora e começam já a fazer os desafios, sendo que serão 4. Se que voltarem, os 4 desafios ficam, então, habilitados a ganhar uma PlayStation 5 com um DualSense, mais um DualSense e uns aos escutadores sem fios Pulse 3D. São razões mais do que suficientes. É, razões mais do que suficientes vem para o Gonçalo dizer 4 várias vezes, não é? Se for gostar desse ênfase no 4, não é? 4-0, 4 prémios... E se não ganharia o primeiro prémio, também temos, ainda temos alguns segundos prémios, vão ser 4 mais um segundo prémio, portanto, são 5, que consistem, então, em 12 meses de PlayStation Plus e ainda em 12 mil FIFA Points. Portanto, quer seja o primeiro, quer seja o segundo, vão ser bons prémios, de certeza. Por isso, inscrevam-se. Exatamente. E sigam o canal PlayStation Portugal, que é para estarem, então, sempre a par, não é? Todos os jogos, gameplays e prémios que nós temos para vos dar. Temos muitos. Isso mesmo. Fiquem, então, aqui um grande abraço para todos os nossos colegas exploradores, mas um muito especial ao Nuno Gomes e a toda a comunidade de FIFA 21 na PlayStation 4. Eu acho que eu também mereço um abracinho. PlayStation 4. Uau. Uau. Tchau. Próxima.